Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News E galera, o seguinte, esse vídeo é um vídeo que eu já prometi há muito tempo De idealizar ele assim que fosse possível Que essa conta digital, esse banco digital Tivesse disponível para poder abrir ela na internet E aí eu disse, olha, assim que estiver disponível eu vou fazer um vídeo Então eu estava sempre divulgando Era para ser no início de 2023, passou para o final de 2023 E agora finalmente essa conta já está, nesse caso, pronta para abrir ela na internet Pelo aplicativo das lojas, tanto o Android quanto o iOS Então eu vou convidar você para vir comigo dar uma olhada nessa conta digital Bizi E aí se eu vou pedir continuar, pedir para você para continuar comigo Para a gente concluir, para falar o que nós vimos sobre essa conta Não é muita coisa para eu mostrar para vocês não É muito pouquinho mesmo, e aí o seguinte Por isso que eu queria, é que eu quero convidar vocês para continuar comigo Para nós então, é, falar o que nós vimos, ok? Vamos comigo? Não, aliás, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se puder se inscrever no canal Clica no sininho para receber um novo vídeo E também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo Seu comentário, pode falar seu comentário, por favor Inclusive depois que nós ver o particular desse banco Pode deixar seu comentário aí E vamos então ver, te convido você para ver junto comigo Mas é muito rapidamente, não tem muita coisa para se ver E aí o seguinte, vamos dar uma olhada Bizi, aí está aqui, quem somos? Ah, vamos lá Acreditamos no seu poder de realizar Descemos aqui Vamos descer aqui Vantagem de ser bizi Bem-estar financeiro, atendimento especializado Tarde de juros baixa Fácil, rápido e descomplicado Adequado às suas necessidades Sua segurança e nossa privacidade Bizi, bem-estar financeiro para os servidores públicos Então, bom, aí aqui está as lojas Nesse caso do Android e o iOS, ok? Bom, vamos clicar para ser bizi Vamos lá, quero ser bizi Bom, aqui galera, o seguinte Para poder preencher o formulário Tem isso aqui, tá? Você pode clicar aqui, pode clicar aqui Ou pode clicar aqui Então, vamos clicar nesse daqui E aí vai aparecer aqui o formulário E aí você vai preencher Nesse caso aqui, olha O CPF, nome completo O contato, o número de celular Que seria com o WhatsApp, né? Endereço do e-mail E aqui é outra coisa aqui, tá? Bom, vamos lá Aqui seria para consignado Que eu vou falar para vocês agora Sobre este aqui, tá? Matrícula e órgão Ok, vou falar para vocês agora Ao continuar Você concorda com a nossa Política de privacidade E autoriza a consulta E o registro dos seus dados No sistema de informação de crédito ECR Então, nesse caso Eles vão olhar lá No SCR, tá? Registro dos seus dados No sistema de informação de crédito É, SCR Bom, galera O que eu quero dizer para vocês é o seguinte Flopou essa conta digital Na minha opinião Eles deram um tiro no pé Na minha humilde opinião Porque essa conta Veio muito divulgado Pelo banco E porra, inclusive Pela Aqui pelo YouTube Não foi só eu Outras pessoas também Foi divulgado nos sites de finanças Enfim Foi amplamente divulgado Essa conta digital Que pertence ao Banco Banest Inclusive eu sou cliente do Banest Gosto muito do Banest Saiu um vídeo anterior A esse Sobre o Banest Inclusive eu falei lá no vídeo Que eu ia falar Sobre essa conta digital E aí o seguinte É somente para quem trabalha No órgão público Galera Viu que ali ó Matrícula e depois órgão Então só quem trabalha No órgão público Só para servidor público Municipal Estadual E federal E ainda por cima Tem que ser aquele Que é conveniado Com o Banest E aí galera Deu nada Por nada Ou seja Se a pessoa não for Funcionário público Não consegue abrir Essa conta Que eles não estavam Dizendo isso Na ampla divulgação deles Inclusive oficial Pelo próprio presidente Do Banest Não estava falando Que era só Para servidor público No entanto Eles apenas deram Uma pequena pista Porque eles fizeram Parceria com a cidade Ali com a prefeitura De Ribeirão Preto Acho que é isso aí Ribeirão Preto Em São Paulo Ok Começou por ali E aí nesse caso Acho que eles gostaram E fizeram então Nesse caso Somente para funcionário público E abrir o leque Para funcionário público Do Brasil Ok Então tá aí galera É o seguinte Na minha opinião Flopou Porque só vai pegar Os funcionários públicos Claro que tem bastante Funcionário público No Brasil Mas Outras galera O restante da galera Que não é funcionário público Não vai conseguir Abrir conta No Biz Bom Se você é funcionário público E quer abrir a conta No Biz E quer Não sei Você tem que Primeiramente Pergunta o seu órgão Se você trabalha Na prefeitura Estado Ou federal Se ele tem convênio Com o Banesto E aí o seguinte É Faça o seguinte Você vai na sua loja De aplicativo Do seu smartphone Digita Biz Baixa E vê se você consegue Abrir a conta Lembrando o seguinte Que eu liguei para o Baneste Claro que eu liguei para eles Porque eu tinha que conversar com eles Alguns assuntos particulares Aí eles falaram Que o seguinte Realmente tem que ter A prefeitura Ou o Estado Ou o Federal Nesse caso O órgão Porque o Federal Tem vários órgãos Vários funcionários públicos Em vários setores Então Esse órgão Tem que estar Conveniado Com o Baneste Ok E aí somente Esse pessoal consegue E quem já é cliente Do Baneste Assim como eu Eu não conseguiria Abrir uma conta Biz Mesmo eu sendo Funcionário público Não consigo Abrir uma conta Biz Porque eu já sou Cliente Do Baneste Que é o Banco Mãe Tá bom Então tá aí galera Infelizmente Essa é a informação Que eu tenho que falar Para vocês Que eu tenho Tanto que eu falei Que eu ia divulgar Sobre esse banco Agora divulguei Mas eu fiquei muito triste Que não abriu o leque Para todo o público Quem sabe No futuro Eles vão abrir E se acontecer E vocês abrirem o leque Para todo o público Aí eu faço um vídeo Aqui atualizando ele Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E infelizmente Eu não gostei De ter ficado aí Só com o funcionário público Essa nova conta digital Biz Baneste Valeu galera